Quem passa pela Praça dos Macacos se incomoda com os banheiros abandonados que ficam no local. Este espaço ficou esquecido e é utilizado como almoxarifado. Deveria fazer uma reforma nesse antigo, né? Que tem um espaço bom, né? De manchar, fazer uma reforma boa, né? O espaço público mal aproveitado, quer dizer, o lação fica sem, né? E mesmo que se continuasse, está muito mal cuidado. Eu acho péssimo, uma mal conservação. Não está em funcionamento, faz muito tempo. Isso aí é uma coisa que está desativado e eles não mexem. Eles ficam todo o tempo que está aí, não sei quanto tempo, mais de um ano que está desativado. Mas essa realidade de abandono deve mudar em breve. Isso porque a Secretaria de Estado de Cultura selecionou 10 municípios mineiros para receberem recursos para a construção de bibliotecas. Poços de Caldas foi contemplada e deve utilizar o espaço dos banheiros para a montagem da biblioteca. Serão investidos R$ 26 mil no espaço. As cidades contempladas receberão um acervo de livros em impressão comum e em braile. Encaminhamos para o governo estadual, para a Secretaria Estadual de Cultura, um projeto dentro do edital de criação de bibliotecas públicas. Entre as 853 cidades e 53 municípios do estado de Minas Gerais, fomos contemplados em segundo lugar. O governo estadual selecionou 10 municípios, entre eles o município de Poços de Caldas, para receber mais uma biblioteca pública, recursos para a criação de mais uma biblioteca pública aqui no município de Poços de Caldas. Após a inauguração, a população contará com quatro bibliotecas públicas físicas e mais uma móvel. Agora a Prefeitura aguarda para iniciar, juntamente com a Secretaria de Obras, o processo de adaptação. Nós iremos aguardar o estado comunicar conosco a questão dos recursos. Acreditamos que entre três e quatro meses e nesse período a gente vai estar planejando as adaptações, que vai ser uma biblioteca.